Sou Barbiguel, é o que você quer dizer Canta! Sou Barbiguel, como é? Sou Barbiguel, é o que você quer dizer Amorado, fica ligado Peça atenção, na minha escuridão É diferente, por isso evidente Seu Barbiguel, é o que você quer dizer Amorado, fica ligado Peça atenção, na minha escuridão É diferente, por isso evidente Por isso evidente Sou Barbiguel, é o que você quer dizer Amorado, fica ligado Peça atenção, na minha escuridão É diferente, por isso evidente Sou Barbiguel, é o que você quer dizer Amorado, fica ligado Amorado, fica ligado Amorado, fica ligado